No unboxing de hoje, nós vamos abrir essa caixa maravilhosa que veio diretamente da Ucrânia pra nós. E antes de começar a abrir, eu quero que rode a vinheta. Eu sou Bel Ferreira, fotógrafa de Recém-Nascidos, e hoje nós vamos abrir uma caixa que veio da Polônia, da loja... É Ucrânia, mas é da Ucrânia. Eu sou Bel Ferreira, fotógrafa de Recém-Nascidos, e hoje nós vamos abrir uma caixa que veio da Ucrânia, da loja Vastoise Baby. Antes de abrir a caixa, eu já recebi muitas mensagens perguntando sobre essa loja, se as coisas chegam, como é que funciona, como é que compra, se paga a taxa... Enfim, eu vou explicar antecipadamente, antes de abrir a caixa, sobre todas essas questões. Então vamos lá, questão número 1, chega! Chega, tanto que tá aqui. Não é a primeira vez que eu compro, já deve ser a quinta ou a sexta vez, se não for mais, né? Como que funciona? Os correios, pelo menos no dia de hoje... Que dia é hoje mesmo? Hoje, no dia 1º de março, é o momento em que eu estou gravando esse vídeo, funciona da seguinte forma. Antigamente, tudo o que vinha de fora, passava por todas aquelas questões de alfândega, e a gente era taxado ou não, ia muito da sorte e de várias outras questões. Hoje em dia, os correios mudaram várias coisas relacionadas a tudo que você compra de forma internacional. Algumas coisas são, tudo que você não é taxado, não é tributado, por exemplo, porque antigamente eu comprava, chegava, e eu só podia retirar do correio se eu pagasse a taxa alfandegária, né? Então agora não funciona dessa forma. Por exemplo, todas as coisas que vêm da Vastóis, ou que vêm da Polônia, ou que vêm de outros lugares que eu também compro, se ela não for taxada, você de qualquer modo vai pagar uma taxa postal, que eles chamam agora, de 15 reais. Até onde eu entendi, esse valor é fixo, é sempre 15 reais. Não é uma tributação de alfândega, é uma taxa postal. Por que os correios começaram a fazer isso? Porque tem casos, acho que até o caso da loja Vastóis, o frete é muito barato. Você paga 6 dólares, mais ou menos isso, é muito barato. Então os correios do Brasil tinham prejuízo ao entregar esse tipo de encomenda, porque eles não ganhavam quase nada com isso, ou não ganhavam nada mesmo. Então eles começaram a colocar essa taxa postal. E aí como funciona? Isso aqui chega muito rápido. Ele foi postado pra mim no dia 11, eu acho, de fevereiro, e chegou tem um ou dois dias, ou mais, eu tava viajando quando chegou. Então quando eu cheguei, eu cheguei no dia 28, 29 já estava aqui em casa, não sei exatamente o dia que chegou. Vamos supor que o prazo deles, normalmente chega pra mim em 10 dias no Brasil. Só que quando chega no Brasil, você recebe a notificação de que você tem que pagar essa taxa postal no valor de 15 reais. E tem sempre que anexar um documento junto com essa encomenda. Feito isso, pagou a taxa, ele vai pra uma nova, como é que eles falam? É tipo uma questão de organização, uma coisa operacional do correio. E aí cada código, lá quando você vai dentro das minhas importações e acompanha pelo correio, cada código, o início do código, por exemplo, se ele começa com RC, se começa com RA, enfim, cada início de código, ele tem um prazo diferente pra chegar pra você depois que você paga a taxa postal. No caso da Vastóis, que vem da Ucrânia, eu acredito que todos os que vêm da Ucrânia têm o início igual e o final igual, ele demora até 40 dias úteis depois que chega no Brasil e você paga a taxa. Ou seja, não é um problema da loja, é um problema dos nossos correios, tá? Só que normalmente chega pra mim depois que eu pago a taxa em, no máximo, 15 dias. Dessa vez chegou em 10, se eu não me engano. Então em 20 dias eu tava com o produto que saiu da Ucrânia e chegou na minha mão. Então, só pra vocês entenderem como funciona essa questão de tributos e taxas e taxa postal, por exemplo, são coisas diferentes. O que não significa que você não será taxado, tá? Então que fique bem claro, eu não fui taxada nenhuma das vezes. E tá aqui, ó, dá pra ver pela quantidade de bichinhos aqui que eu tenho da Vastóis, que eu compro muito. E não só os bichinhos, mas eu compro sempre com gorrinho e tudo mais. Então eu compro muito e nunca fui taxada, só paguei essa taxa postal mesmo de 15 reais. Tem outros casos de outras lojas da Polônia e de outros lugares que nem chega a passar pela taxa postal. Eu não sei se isso tem a ver com o valor do frete ou alguma outra coisa, isso eu não vou saber explicar pra você, tá? Agora vamos lá, o que interessa, e vamos abrir essa lindeza que chegou aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, que cheirosinho. Olha, só pra vocês terem uma ideia. E agora eu vou tirar da caixinha. E a gente vai escolher um ou dois aqui pra fazer uma produção com ele, né? Porque afinal de contas o unboxing que a gente faz não é só pra mostrar o que tá dentro da caixa, mas é pra fazer uma composição com ela. Eu gosto de comprar conjuntinho. Então eu tenho aqui, ó, amarelinho, que eu não tinha nenhum. Vamos colocar ele aqui. Ai, que gentilho. Eu sou extremamente apaixonada por essas coisas. Eu comprei uma raposinha. Olha só. E eu quis um rosa, que eu não tenho um rosa. Na verdade, esse aqui é meio, sei lá que cor é essa, magenta? Não é roxo. Não é lilás também. É meio um magenta mais claro. Mas é porque eu não tinha mesmo e eu quis. Tem horas que eu vou comprar nessa loja e eu já não sei mais o que eu tenho exatamente. Eu começo a comprar umas cores que eu nem sei se eu vou ter coisa pra combinar, mas só porque eu gosto mesmo. Verde, tipo militar, meio musgo, meio militar, assim, que eu gosto muito. E eu tô começando a ter algumas coisas nesses tons, porque eu amo mesmo. E isso aqui, gente, eu sou apaixonada e as mães também são. Esse aqui é um verde água, ó. Eu amo esse pompom aqui, gente. E as mães também gostam. Eu tenho poucos porque eu ainda não convenci a Dani a gostar tanto quanto eu gosto. Mas eu gosto e compro aqui. E as mães também gostam. Finalizei aqui. Coloquei uma layer xadrezinha bem azul, com verde e laranja, que vai contrastar bem aqui. E eu tô fazendo como se fosse um menino nessa produção. E agora eu vou fotografar. As fotos ficam incríveis com o tom de laranja da raposa. E dá um contraste bem legal aqui com a layer xadrez que eu coloquei. Além disso, o que fica legal aqui é que eu deixei o laranja de propósito mais acima da cabeça, pra aparecer mesmo e dar esse contraste. Agora a gente vai escolher mais um e vai fazer mais uma produção aqui com o outro bichinho. Estamos aqui com o bebê já posicionado, com a produção que eu... A outra produção que eu escolhi, que foi o verde água. E agora eu vou fazer uma foto aqui. Olha que incrível e que perfeição. Esse foi o nosso unboxing de hoje, com as maravilhas, a oitava maravilha do mundo, da loja Vastóis Baby. É uma loja da Ucrânia. E a Lisa, que é a pessoa que faz esses bichinhos, ela tem uma história incrível. Eu não vou compartilhar aqui porque eu não sei se eu devo, mas... É uma história de vida incrível. Então eu amo demais comprar pelos produtos magníficos que ela tem e pela história de vida dela também. E eu queria saber se você gostou dessas maravilhosas... Desses maravilhosos ursinhos que chegaram com os seus gorrinhos. E eu sei que tem algumas pessoas do Brasil que eu já indiquei essa loja antes e que já compraram. Então se você é uma delas, eu queria que você deixasse aqui nos comentários como foi. E o quanto você ama os seus bichinhos, se você ama tanto quanto eu amo. E se você não comprou ainda, eu vou deixar aqui disponível também o link da loja pra você visitar depois, saber como funciona o Instagram deles. E eu queria saber se você gostou das produções que a gente fez aqui também. Então deixa seu comentário. Pra você que assistiu até aqui, não esquece de aproveitar, se inscrever no nosso canal caso você não seja inscrito ainda e ativar o sininho pra você ser notificado cada vez que a gente postar um vídeo novo aqui pra você. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!